Salve, salve, rapaziada. Tô de volta na quebrada aqui, tá ligado? Vim contar mais um caos aqui pra vocês, tá ligado, menó? Tava lá de boa, fumando um cigarete lá na quebrada de Diadema, lá com os brother lá, Luan e Renan, tá ligado? Só de boa na bancada, olha só. Só nos traguete, tá ligado? Do nada, menó, do nada, cai um pinto de borracha rosa do céu na nossa frente, mano. Falou, uai, que porra é essa, tá ligado? Aí eu olhei pros caras, que porra é essa? Os caras olhou, que porra é essa? Aí, do nada, o pinto que caiu, ele começou a girar, tá ligado? Começou a girar, assim, aí ficou com uma aura branca em volta. Eu falei, uai, menó, velho, os alienígenas vão atacar e só vai ser a arma final deles, tá ligado? Um pau gigante de borracha aqui girando, menó. Aí, do nada, menó, o bagulho começou a se converter, a se reverter todo. Quando fui ver, mano, saiu um alien lá de dentro, tá ligado? Parecia um ET, um extraterrestre, menó. Do nada, o bagulho olhou pra gente e falou, banana com couve de borracha. Quando ele falou isso, velho, estralou o dedo assim, ó. Do nada, mano, ele virou um CD, tá ligado? Esse CD aqui, mano, eu, honestamente, eu não sei que porra é essa aqui, tá ligado? Mas virou esse CD aqui, eu falei, ué, isso aqui não é normal não, tá ligado? Não lembro de ter metido pó de borracha nesse fumo não, tá ligado? O resto de parede, cola bastão, super bonde. A gente não fumou isso não, menó. Aí eu olhei pros caras e falei, ué, seus velho brocha do caralho. Pega aí o seu PS1 aí, ambulante, modificado, tá ligado? Vamos meter essa porra dentro. Mano, meti o CD dentro, velho, fiquei de cara, velho. Era um GTA San Andreas modificado, tá ligado? Na hora que eu bati o olho no bagulho e falei, mano, não é possível, cara, não é possível. Mais uma porra dessa pra me atazanar. Já não gosta do moleque do grito e os fantasmas lá, tá ligado? Agora uma outra porra dessa. Na mesma hora, menó, eu escolhi aí meu controle remoto satânico, tá ligado? Apontei na cara deles, falei, é o seguinte, mano. Passa esse alien CD, pinta o borracha aí, ambulante, que eu vou vazar dessa porra e vou jogar essa merda em casa, tá ligado? De ter feito, meu nobre. Os dois olharam pra mim, tá ligado? Abaixaram as calças o cu assim, mano, e deixaram levar o CD. Ó, partiu, tá ligado? Eu tô aqui em casa, mano. Vou jogar essa parada com vocês e vamos ver como é que é essa bagaça aqui. E esse era o meu caos do dia, menó. Vambora, caralho. Bom, meu consagrados, estamos de volta aqui em GTA San Andreas, tá ligado? E hoje eu vou estar trazendo um novo mod aqui pra vocês aí, depois daquele último bizarro que a gente jogou do Fatal Frame, tá ligado? O nome desse mod aqui, como eu já havia inclusive citado naquele vídeo, é Mannequins, tá ligado? Na verdade, o nome desse mod em si se chama Rider, tá ligado? Mas eu acredito que isso aqui é mais um indicador pra falar do que missão que foi alterada, tá ligado? Mas primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma parada aqui, tá ligado? Ó, a véia vem lutar Karatê contigo aí, menó, ó. A véia andando cagada, tá ligado? Fica putaça, menó. Aí você vai dar uma regaça na véia, ó. Três porradas já resolveu aqui, ó. Uma viatura de boa, suave. Mano, na moral, véio, vou meter o louco. Vou meter o louco porque eu quero ir logo pra casa. E foda-se. Vai se foder, vai roubar aqui. Ah, deixa eu... Ah, foda-se. Quer saber? Eu vou a pé mesmo porque o bagulho é aqui do lado, tá ligado? Bom, enfim. Esse mod aqui, eu não sei exatamente se ele é tão interessante quanto o último. Vocês sabem que o último foi bem interessante. Pra quem não viu o último vídeo, eu recomendo que vocês vejam. Ficou bem bacana. Mas, basicamente, era uma missão modificada dentro daquele hotel lá, tá ligado? Aquele hotel que rola todos os tiroteios lá de uma das missões mais marcantes do jogo. Pois bem, isso aqui, essa missão específica, ela é ativada na casa do Ryder, tá? Pra quem não sabe o Ryder aí, eu pessoalmente não queria dar muito spoiler, mas enfim. Digamos que o Ryder é um amigo seu peculiar que não necessariamente é um amigo muito... Muito amigo, tá ligado? Mas enfim, a gente tá aqui na Groove Street, né? Que é a rua principal aqui da família do CJ, do Ryder, do Switch aqui. Big Smoke não mora mais aqui, mas enfim. Pau no cu do Big Smoke. Seguinte, galera. Bom, a gente entraria aqui pra ir pra missão principal do jogo. A primeira missão, né? Pois bem. Mas, com esse mod ativado, se a gente vir para cá... Primeiro eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa. Tem um... É, pode ser isso aqui, velho. Um punho de ferro aqui, foda-se, tá ligado? Vamos treinar em você aqui. Ah, tá bom. Tá dando bom. Tá dando bom. Dessa vez eu não vou armado, tá ligado? Eu vou ser mais hardcore, velho. Porque vocês sabem que no último mod eu decidi ir armado. E ainda bem que eu fui, porque senão as crianças do Grit iam me arregaçar, tá ligado? Mas enfim, ó. Esse aqui, ó. Só você vir aqui na casa do Ryder. Ah, você aproxima da porta e... Começou. Começou a missão, galera. Ok. É... Ah, essas expirações de novo não, na moral, velho. Primeiramente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um certo medo de manequim, tá? Então, eu acho que isso aqui não vai ser muito bacana, tá ligado? Bom, a gente foi teletransportado pra uma casa aqui. Não sei se é a própria casa do Ryder, mas enfim. Cara, essas expirações de bosta quando ele... Oxe. Cara, é maconha, mesmo. Não dá pra... Isso aqui por algum motivo tá brilhando. Ok. Ok. Ele possui um banheiro de veras diferenciado, tá ligado? Tem uma cruzinha aqui, uma dentadura, uma dentura aqui. Tem uma televisão da Samara passando, uma privada toda cagada. Uma banheira toda fodida e um maço de maconha ali, velho. GG. Uma plantaçãozinha marota. Tá, vamos entrar nessa... Ah, não, velho. Tá. Beleza. Vamos entrar. Foda-se, ó. Só tem uns manequim voando. Porra nenhuma. Nossa senhora. E esses quadros aí, mano? É legal que tem uns quadros mó bizarro ali em cima. Mas tem um quadro de um papo de um gatinho, tá ligado? Tá, tem uns manequim voando. Eu tenho que... Eu tenho que socar os manequim? Não sei. O cara tem uma porrada de gato, mano, na parede. Tem uma igreja. Tem um culto satânico aqui. Uma galera se abraçando, tá ligado? Puta merda, velho. Top Down City, tá? Tem um pôster. A gente ia ter a vai esse seat aqui na parede. Bacana. Ok. Nada de interessante. Só três manequins voando, tá ligado? Não vá me chamando de novo, porra. Tem um machado? Poxa, esse jogo não tem machado? Tá. Peguei o machado. Calma. Calma. Gabriel! Gabriel, é só o manequim. Já sabe o que a gente vai ter que fazer, né? Fode! Ih, alá, mano. Não quebrou. Ah, não, mano. Os bagulho... Ai, caralho. Os bagulhos mudaram de lugar, velho. As porra dos bagulhos mudaram de lugar, mano. Puta que pariu, velho. Tinha isso aqui no armário? Acho que tinha, né? Ok, seria de veras interessante se tivesse um machado, de fato, no jogo. Mas, enfim. Tá, eu... Eu peguei um machado. Foda-se. Será que eu tenho que... Ai! Para de respirar assim, filha da puta! Tá, apareceu outro manequim ali. Ah! 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 Calma. Que merda foi essa? Que... Essa porta não tava aqui. What? Ah, meu Deus. Tá mais escuro. Vou entrar dando machadada. Tá. A gente entrou na casa do Ryder, só que mais escuro. Eita, porra. Tá, voltamos. Voltamos para o mesmo lugar. Ai, meu Deus. Vai dar merda, né? Vai dar mu... Ai, caralho. Tocou o telefone. Ai! Filha da puta! Não vai lá! O alvinho, os esquilos do... Destrói o... Ai, caralho. Destrói o boneco machado. Puta merda, velho. Calma. Tem uma Pepsi no chão? Foda-se. Tá, porra! Quanto sangue menor! O jogo fechou. O quê? A quantidade de sangue foi muito grande? O jogo não aguentou? Não tancou? Ou era isso? Não me fala que era isso, né? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Cala a boca, menor. Oxe! Esse bagulho sumiu aqui do nada, velho. Ok. Tá, esses corpos de manequim, então... Eles... Tá. Seguinte. Eu reabri aqui o jogo em uma resolução menor pra ver se... Tinha sido bug do jogo ou algo do tipo, mas... Ai, caralho. Esqueci dessa porra. Pra ver se era bug do jogo ou alguma coisa do tipo, mas enfim. Será que eu tenho que voltar pra cá? Não... Não sei, velho. Tá, eu voltei pra cá. Vamos ver se era isso. Tá, beleza. Tá falando pra destruir o boneco com uma chata. Então, vamos de novo. Nossa, esse bicho fio do caralho. Vamos lá. O que? O que? Não bloqueio. O que? O que? O que? O que? O que vocês estão fazendo aqui, velho? Vocês estão mortos! Vocês estão mortos! Filha da puta! O que? Eles atravessaram... Que porra é essa, velho? Eu tô sendo invadido por fantasma! Exato o Switch. O Switch não é exatamente... Que porra é essa, mano? Caralho. Os malucos estão vindo me descer o cacete, velho. Como? Cara, são fantasma dos caras, velho? Não, assim... O Switch não morre no jogo original. Agora o Ryder e o... E o Big Smoke, sem querer dar spoiler, mas já tá dando. De um jogo de 2004. Não, cara. Filha da puta! Não é possível. Não. Eu preciso de uma 12. Eu preciso de uma 12. Mano, os caras tão me descendo o sarrafo, velho. Os caras tão me descendo o sarrafo, velho. Ó, tô tentando... Sentar o machado em todo mundo, tá ligado? Sentar o... O farrafo aqui, mano. Não sei se tô fazendo certo aqui, mas... Dá pra sair fora? Não sei, velho. Eu não sei. Ah lá, ó. Eles aparecem, velho. Do nada, velho. Você destrói o... Ué! Eita, porra! Tá, tá. Cês viram que eu... Cês viram que eu vi na parede, né? Eu vi um espírito passando na parede. Eu não tô ficando louco, velho. Mano, eu acho que... Eu acho que o CJ, ele tá tendo a vingança que a galera tanto queria dar nele, velho. Por ele ter fodido com a vida de todos... Nossa senhora, velho. Puta que pariu. Sai! Sai, cara! Sai! Ai, morri. Fodeu. Fodeu. Ih, mena. E o cara abaixou. O quê? O quê? Não dá pra passar daquilo lá, tá ligado? Não dá pra passar, velho. O quê? Bom, como cês puderam ver, isso aqui foi uma chacina absurda, tá ligado? Então, dessa vez, eu vou preparado. E eu não tô falando só das armas. Se liga nessa magia negra. Se liga! Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero... Ó. Pega essa porra aqui, ó. Ó, enfia no cu aqui, ó. Ó. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aqui, ó. Isso, vamos comer. Aqui, ó. Ó. Filha da puta. Some daqui, mano. Some daqui. Me deixa ter minha vingança nos bonecos do satanás. Comita. Nossa, mano. Eu virei o Luan Game Patents. Foda-se. Virei o Luan Menor. É só, velho. Tá, eu acho que agora vai dar bom. Porque eu coloquei um código de munição infinita. E das melhores armas do jogo. Ah, dá pra fazer isso aqui. Foda-se. Tá, essa aqui vai ser minha arma de escolha. Essa aqui vai ser a arma que vai... Tá, vamos... Vamos correr antes que dê merda aqui. Porque eu já tô gordo. Eu já tô Luan, tá ligado? Eu vou ter um infarto. Nossa. Pera lá. Me deixa sair. Me deixa ter... Licença. Ah, vai tomar no seu cu. Pera lá. Nossa, eu vou morrer antes de chegar na casa. GG, velho. GG, menor. Nossa, velho. Eu não deveria ter feito esse código tão longe assim, velho. Bom. Eu acho que agora vai dar bom, tá? Agora a gente tem uma chance de dar bom. Ah. Bom, valeu. Obrigado aí. Aceito a carona. Valeu. Tamo junto. Like. Sai! É o metrô! Filha da puta! Caraca, que... Que hora... Que hora de bosta pra porra do metrô passar, velho. Metrô C, mano. C, paulista! Tá, pô. Tem um barzinho aqui, menor. Tá, calma lá. Pera aí, pera aí. Tamo chegando. Me deixa chegar, filha da... Não, helicóptero. Não, 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 helicóptero. Eu tô quase chegando! Eu tô quase chegando, mano. A casa tá lá! Isso que dá, vira a Luan Gameplay na hora errada. Pronto, agora sim, menor. Agora o bicho vai pegar, tá ligado? Agora o filho vai chorar, a mãe não vai ver, tá ligado? Mano, eu vou comer todo mundo que tá nessa porra. Nossa, tinha uma vida dentro do bagulho, velho. Cara, cala a boca, assim, gente. Na moral, velho. Bom, eu vou voltar aqui. Cara, eu não entendo por que tem uns torços de manequim, tá ligado? Mas tudo bem, enfim. O jogo, ele quer... Tá, a fantasma do satanás. Beleza. Acho que essa arma vai tancar. Se não tancar, nada vai tancar, tá ligado? Porque essa arma aqui é picuda. Eu peguei uma outra arma, inclusive. Porque aquela morte lá me broxou, tá ligado? Tá bom, Alvin, menor. Dá pra... Dá pra tirar na moralzinha? Tipo, destruir assim? Não, tem que ser no machado mesmo. Cadê o machado? Ah, legal. Ok, isso ajuda. Ah, esse era o machado. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não deveria ter feito isso, né? É, eu não deveria ter feito isso. Caralho! Fiz bosta, menor. Tá, vamos tentar de novo. Espero que o jogo não bugue dessa vez. Na real, eu acho que já bugou. É. Eu não deveria ter jogado a granada. Tudo bem, agora eu confio que vai dar bom, tá ligado? Agora eu vou ter minha vingança no rolê. Vai dar merda pra cacete. Aqui, ó. Fala no cu dos ba... Eu sou... Eu sou de diadema, menor. Deixa em paz, né? As vezes a galera acha que eu tô falando isso pelo rolê, mas eu realmente sou de diadema, tá ligado? Não é nem ruim, nem nada, velho. Não é querendo meter o louco, não, velho. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vamos tentar mais uma vez com essas armas. Dessa vez, não taque granada na casa dos outros. Por gentileza, Gab, seu di... Pronto. Pouso perfeito. Pousei na missão, velho. GG. Tá, agora vamos pegar o machado. Novamente. Tá bom, foda-se. Foda-se, Jay. Foda-se, menor. Foda-se. Vamos ser assustados pelo fantasma do satanás. Esse fantasma é feio. Esse fantasma me deixando com o cu na mão, na moral. Não vou trocar de arma, porque eu preciso do machado específico. Deve ser um ativador. Acho que por isso que não tem coisa aqui em cima. Tá bom, sua irmã é minha, seu pai é meu também. Toma. Agora cadê a arma? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu! Ah, que por que Cleo, caralho? Vai tomar no seu cu, velho. Bom, tô tentando mais uma vez. Dessa vez, eu não vou fazer código nenhum, a não ser o código de armas, somente quando a missão ativar. Tá ligado? Eu vou tentar fazer o bagulho dar certo na maneira mais bizarra possível. Espero que dê certo o bagulho dessa vez, porque já a cara achou duas vezes no meu PC. O que você tá falando, ô doente ou do cara? Tá, a gente apareceu do dentro da casa, não sei se é um bom sinal ou um mau sinal. Mas enfim, vamos lá então. Já tô com os códigos até separados aqui, menor. Não vou nem fazer código por enquanto. Vamos tentar meter a... Meter o dedo no cu. Tá bom, menor, tá bom, tá bom, tá bom. Quebrei. 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 Tá, deu bom, pera. Beleza, botei um código. Vai! Bota outro código satanás de asa! Profissional Skit. Aê, foi, beleza. Tá. Agora, menor. Ih, eles não tem mira. Pera aí. Cara, eu não... Eu não sei jogar nessa porra desse PC do caralho. Tá, beleza. Acho que eu aprendi. Tá. Eu não sei jogar no teclado, gente. Eu não sei jogar no teclado e não tá mirando neles. Fudeu, velho. Fudeu. É, dá pra fazer isso aqui. É, dá pra fazer isso aqui, tá. Beleza. Isso aqui ajuda. Isso aqui ajuda. Vamos chacinar. E foda-se. Fica aí, fica aí. Fica aí. Tá, M4, skill tá foda aqui. Tá. Matei um. Matei meu irmão. Aí já pensou isso aqui? É uma... É uma... Eles pregando uma peça, tá ligado? A gente matou tudo. É, não é à toa, né, o gordinho. Vem cá. Vem, Lua. Pronto. Tá, só falta... Só falta você agora. Vem cá, menina. Ah, beleza. Pelo menos dá pra matar os fantasmas. Que isso? Esse é seu primeiro teste. Nós veramos você... Que porra é essa? Que porra é essa? Para de rir! Me fala que ele saiu. Sai, sai. Tá, saímo. Saímo da casa dele. Acabou, é isso? Acabamos? Tá, acho que agora a gente... Mano. Essa... Eu comecei a ficar... Oi, tudo bom? Cara, eu comecei a ficar em choque pra caralho. Com essas risadas bizarras, menó. Puta que pariu, velho. Mano. Tá, acho que acabou. Depois de três tentativas a gente acabou o mod, tá ligado? Era basicamente o CJ se vingando dos seus demônios. O irmão dele não faz muito sentido, né? Mas enfim. Vou aproveitar que eu já tô no rolê aqui, ó. Já vou fazer uma chacininha da hora aqui, ó. Porque GTA San Andreas é assim, tá ligado? Só não é melhor porque eu não sou o Sonic. Olha bem! CJ conseguiu o que queria. Exatamente. Um tiro de 12 na cara. Ok. Experiência de veras interessante, não é mesmo? Pois bem. Eu dando uma pesquisada agora aqui, vendo alguns vídeos pra ver se eu não tinha esquecido de nada. Eu descobri que aqueles corpos de manequim que estavam voando lá na gameplay, na verdade, era um bug na minha versão, tá ligado? Meu jogo bugou. Aquilo era pra ser uns manequim mesmo, tá ligado? Só que só apareceu o corpo por alguma merda de motivo. Mas enfim. Este foi, meus queridos e minhas queridas, o mod dos manequins aí do GTA San Andreas, tá? O que eu achei desse mod? Né. Tá ligado? Me deu uns sustinhos, fantasmas e tudo mais. E aquelas risadas no final foram grotescas e bizarras e tal. Mas pelo menos pra mim o mod cara achou duas vezes, tá ligado? Eu achei a ideia legal de você, tipo, entrar na casa do Ryder. Pelo que eu vi, isso aqui se passa depois do jogo principal. Cronologicamente falando, né? Se passa depois do jogo principal. Então é meio que o CJ enfrentando os demônios dele dentro da casa de seu falecido amigo, que não era tão amigo assim, não é mesmo? Agora, o que não fez muito sentido foi, tipo, o Switch ter aparecido, tá ligado? Mas enfim, fora isso, tá ligado? Achei a ideia de várias interessantes. E eu acho que o CJ eventualmente vai entrar pro time dos Vingadores. Acho que aquela voz no fundo lá falando, ah, esse foi um teste, nos veremos novamente. Era, literalmente, o Nick Fury. Então achei interessante o mod, achei bacana a ideia, tá ligado? Mas na execução, é meio merda, tá ligado? Mas pelo menos gerou uns sustinhos aí, eu achei interessante. Isso aqui eu tava querendo trazer faz tempo, pelo menos eu trouxe. É isso que importa. Mas e você, o que você achou deste mod, o que você achou desse vídeo? Você curtiu? Achou uma merda? Achou interessante? Gostou da ideia? Quer ver mais? Então comenta aí embaixo no vídeo o que você achou, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ajuda bastante aí. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre tudo que você imagina, tá ligado? Deixa o like aqui no vídeo também pra dar aquela fortalecida marota. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então um beijo muito forte pra vocês. Falou, até mais e tchau.